Música Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Música Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. Música O que pra mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. Música O diferencial do UDP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Música Encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Música No mais que seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Música 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 Vamos lá começar. Essa aula, né, serão na verdade um mini curso de três aulas, mas isso eu vou contar mais pra frente, de Storytelling na Comunicação Política. Ela é parte da Open Class do UDP de 2021 e é dentro desse programa aí do MBA em Comunicação Governamental e Marketing Político, uma parceria entre o UDP e Presença Online, que eu tive, assim, a honra e a alegria de ser convidada para participar. Estou aqui muito feliz de estar com vocês e me sentindo muito honrada de participar desse momento. Aqui, como meu nome é Fernanda Cornilson, eu vou me apresentar mais na frente, mas aqui, todo mundo que tem Instagram, que deve ser todo mundo, se vocês forem fazer alguma postagem nos Stories ou mesmo querer um pouco mais de informação, por favor, me marquem, tá? Aqui é um dos perfis, os outros eu vou mostrar um pouco mais pra frente. E como não poderia dizer, a gente vai falar de Storytelling, Então, a gente vai começar contando uma história. Uma história muito interessante que passa de geração em geração. Vocês estão me ouvindo bem? Vou começar a ler. A guerra agraçava feroz. Havia dez longos anos, sem sinal de que fosse acabar. De acordo com a lenda, Ulisses concebeu um plano austucioso para dar fim ao cerco infrutífero. Os gregos construíram um cavalo gigante de madeira e dentro deles esconderam seus melhores guerreiros. O resto do exército, então, foi embora, fingindo retornar à pátria, deixando o cavalo monumental na praia. Os troianos acharam o cavalo e carregaram para a Troia como símbolo de sua vitória. Armarraram cordas em volta do pescoço do animal e dúzias de homens colocaram enormes toras rolantes sobre o artefato de madeira para puxá-lo lentamente desde a praia. Outros trabalharam para remover o portão, de modo que a imensa escultura pudesse ser arrastada para dentro das muralhas da cidade. Quando a estátua estava lá dentro, os troianos celebraram o fim do conflito de uma década. Decoraram os templos com folhagens, desencarvaram os jarros de vinho sacrifical e dançaram para comemorar o término da aprovação. Mas, naquela noite, enquanto a cidade jazia inconsciente no topor da bebedeira, os gregos saltaram de seu esconderijo, deslizaram para o solo, calaram as sentinelas e abriram os enormes portões da cidade. O resto do exército grego navegou de volta sob o manto da escuridão e logo juntou-se a eles, transformando com facilidade os portões que haviam tentado arrombar infrutiferamente por tantos anos. A cidade foi capaz de fazer frente a uma década de batalha, mas não pôde resistir a um ataque iniciado em seu interior. Uma vez lá dentro, os gregos destruíram a cidade, ponto fim de vez, a Guerra de Troia. Quem aqui conhecia essa história? Vocês podem escrever para mim? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui o chat. Opa! Quem aqui? O chat. Pronto, eu, eu. Na época da escola. Sim, sim, o Nilson disse que não, a Maristela disse que sim. Então, qual é essa história? Escreve aqui para mim. De quem é essa história? Essa história é uma história que é contada de geração em geração para vários povos, e vários, olha aqui, a Vera levantou a mão, o Cavalo de Troia, a Guerra de Troia, exatamente. O livro bacana é O Universo, os Deuses e os Homens. Cavalo de Troia, teve filme também, tem sim. Inclusive, essa representação aqui do filme, você pode ver aqui à direita, embaixo, é a escultura que foi feita para ser colocada no filme. A escultura não, ele foi usado no cenário. Aqui a gente tem algumas representações, vocês estão vendo aqui o primeiro do lado esquerdo, isso aqui é o vaso de Míconas, é de 8 a.C. Esse desenho aqui do meio, se não me engano, é da Disney. Aqui é um quadro onde está Helena de Troia, porque Helena de Troia era conhecida como a mulher mais linda do mundo, e Paris. Esse também foi usado como um cenário teatral em 1940 por Carl Guermond. Esse quadro aqui é de Henry Paul Motto de 1846, e a réplica, finalmente, que foi usada no filme, certo? Do Cavalo. A Rafael está dizendo que tem uma série que recomenda, Troia, a história de uma cidade. Então, essa é uma história contada por muitas e muitas gerações. Várias e várias culturas contam essa história. Ela realmente é uma história muito conhecida, e ela é uma história que a gente poderia comparar com algo como um reality show moderno. Ela tem uma série de reviravoltas, tem traição, uma mulher roubada, que talvez não tenha sido tão roubada assim, e que tem um plebiscito na cidade para decidir se ela sai ou não. Tem várias reviravoltas, e esse é o grande final, o final quando a guerra é vencida, dez anos. Então, além da informação da guerra, como é que fizeram para que essa história fosse repetida, repetida, repetida? Em primeiro lugar, essa história tem, como todas as histórias têm, uma moral, algo dentro, como o cavalo. Ela carrega algo dentro. Aí eu queria que vocês me respondessem aqui, qual dessas alternativas tem a moral da história? Que essa história traz do cavalo de Troia, da guerra de Troia. Letra A, sempre desconfie dos presentes. Vocês concordam? Por favor, se bota aqui no chat, vocês concordam que ela tem essa mensagem interna? Letra B, sempre desconfie do inimigo, mesmo que ele pareça pacífico. O cavalo parecia pacífico. Letra C, quando existe paixão, tudo se justifica. Tudo se justifica, porque foi atrás de uma... A letra A é para todos que trabalham com compliance. Tá, Marina? Porque teve a história da Helena, que foi roubada e tal. E a letra D, todas as alternativas anteriores. Vocês percebem que essa história, ela traz várias informações importantes. E como é que ela foi sendo construída? Ela foi construída, é uma informação que foi coberta de uma narrativa, de uma construção de uma história, para a gente compartilhar essa informação. e o que é que a gente vai... Ah, em primeiro lugar, essa história do cavalo de Troia, ela traz uma metáfora do que eu quero que a gente comece a entrar nesse mundo aqui, que é como construir nossos cavalos. Como construir nossos cavalos de Troia para construir narrativas atrativas e que engajem e que ganhem o mundo, e que se espalhem, que sejam compartilhados. e, então, vou começar me apresentando depois da historinha. Olá, eu sou Fernanda Cornilz, aqui você tem as minhas redes sociais. E por que que eu fui entrar nesse mundo de contar histórias? Eu fiz uma carreira acadêmica, né, como professora, já tenho graduação em comunicação, mestrado em políticas públicas, doutorado em meio ambiente pós-doutorado em história. E eu fiz esse caminho acadêmico sempre também ligada à área ambiental e preocupada em como propagar as ideias, né? E foi quando eu me deparei com as técnicas de storytelling, as técnicas de construção de narrativas. E fui estudando como essa construção de narrativa ela torna realmente a mensagem que se quer passar viral viral e como ela deixa essa mensagem na memória das pessoas. Então eu dava as aulas e resolvi isso, veio esse insight para mim numa palestra de Fernando Meirelles, um cineasta. E eu comecei a dar nas minhas aulas, começar as aulas contando as histórias, que nem eu fiz aqui agora no Cavalo de Troia, né? E quando eu encontrava os alunos uns tempos depois eu perguntava que boa professora falavam comigo eu perguntava vem cá me diz o que você lembra da minha disciplina? E sempre a referência é que eles lembravam das histórias uma especificamente que é a história da onça do globo rural e então eu percebi que realmente a narrativa a storytelling era muito importante para passar informação e fui paralelamente a vida acadêmica trabalhando com comunicação e estudando e trabalhando com construção de narrativas e entre elas na comunicação política na verdade começamos com construção de narrativas para construção e consolidação de presença e reputação digital então vários exemplos que eu vou dar aqui eles estão muito dentro da comunicação digital mas também tem alguns exemplos mais amplos então muito prazer a todos por favor entrem em contato aqui vocês têm qualquer dúvida qualquer coisa tem aí minhas redes meus e-mails e eu sou sócia da Políticos Digitais que a gente trabalha com construção de autoridade para políticos e figuras públicas e também da Ferdi Conteúdo onde a gente trabalha com construção de presença reputação digital e usa estratégia digital para empreendedores e pessoas que querem usar essas ferramentas de engajamento prazer Nilson prazer em conhecer então essa sou eu e esse curso tá dividido em três aulas basicamente onde a gente vai dar pinceladas sobre o tema a minha disciplina na pós ela é bem mais comprida lá a gente vai conseguir realmente embasar e vai conseguir ter muito mais conteúdo inclusive a parte prática que é um dos desafios que eu tenho é trazer da parte teórica acadêmica e como a gente aplica então teremos também bastante prática hoje a aula a gente vai falar sobre construa o seu cavalo estruturas e elementos para uma narrativa para que ela seja uma narrativa compartilhada que a gente quer que as narrativas tanto dos nossos clientes dos políticos dos nossos assessorados e nossa mesmo elas sejam narrativas que sigam que vão em frente que sejam compartilhadas então existe alguns elementos importantes que vários pesquisadores tem bastante conteúdo sobre isso que torna as narrativas mais compartilhadas amanhã certo a gente vai falar sobre vai um pouco mais fundo vai falar sobre entenda sua fogueira porque porque desde que a humanidade se conhece como tal nós nos reunimos em fogueiras para contar histórias é uma forma de entretenimento fundante né da nossa espécie e a gente vai aprender um pouco sobre também arquétipos que são extremamente importantes porque eles têm histórias universais e características que segundo vários pesquisadores psicanalistas como Jung ajudam a determinar também se uma narrativa vai ter peso vai ter viralidade e vai conseguir permanecer e no terceiro dia que é dia 10 de fevereiro inclusive é meu aniversário então quero todo mundo aqui tá eu vou estar aqui meu presente está aqui com vocês então venham para a aula dia 10 a gente vai falar um pouco mais de estrutura e alguns cases de narrativa política só lembrando que é teu aniversário também é Taiga então você vem que a gente canta parabéns para você para mim então essa estrutura e os cases a gente vai usando durante todas as aulas eu vou usar tanto exemplos genéricos como exemplos dentro da comunicação política olha a Elisandra disse que tem 3 anos de psicanálise freudiana né ah eu gosto assim tem até ele aqui comigo olha aqui ele me dá uns conselhos também de mesmo em quando mas eu não sou psicanalista não tenho formação né nem viana nenhuma nenhuma eu estudo comunicação né minha graduação que eu sou em comunicação mas eu uso um pouco dessas estratégias assim estudei para comunicação política é claro que eu não vou entrar aqui num nível extremamente profundo desses conceitos mas a gente consegue sim utilizar eles então essa aqui vai ser é essa aqui vai ser a nossa sequência de 3 aulas e por que que é importante construir nossos cavalos é como eu falei para vocês né nesse mundo de algoritmos esse mundo que é cheio de essa parte técnica que é bem não é só técnica né mas essa parte que a gente fica mais difícil de controlar né que nossa narrativa chegue que nossa história chegue é contar histórias continua sendo uma estratégia muito muito eficiente construir narrativas e quando você tenta passar né construir seu cavalo é aquilo que eu já até falei você quer passar uma informação para que essa informação perdure tem alcance é importante que ela seja encapada sim por uma narrativa por isso que é importante construir né além disso a história narrativa traz um aprendizado cultural de normas culturais e é uma forma de entretenimento original né quando eu falei das fogueiras então assim tanto dentro da comunicação governamental e em várias formas de comunicação onde você quer passar um pouco sobre normas culturais aprendizados e tudo é muito importante você também usar esse tipo de estratégia de construção de narrativa além de tudo uma história principalmente quando a gente conta nossa história ou essa história que eu contei por mais que ela tenha sido contada em um poema né e tem-se algumas dúvidas sobre a veracidade ou não mas mesmo assim quando a gente conta uma história ela é muito mais difícil de duvidar por exemplo do que uma publicidade a história é muito persuasiva também experimente experimente e use isso na comunicação do seu assessorado ou na sua comunicação contar a sua história né o seu porque é muito difícil as pessoas desconfiarem então esse também é um ponto importante porque que vale a pena construir uma narrativa e qual é a ideia né o professor bacelo vitorino sempre fala uma frase que eu acho assim excelente ele diz que a pior coisa que tem é político é disso aplaudido né quando você tem alguém que conta uma história ninguém quer saber aquela história isso é extremamente negativo então o objetivo de construir o que a gente chama cavalo é narrativas que sejam compartilhadas então a gente vai aprender alguns elementos que existem dentro das narrativas que aumentam muito o poder de compartilhamento delas também depois a gente vai ver como é que a estrutura né de uma narrativa com alguns exemplos ela começa sendo compartilhada um a um né mas com o fenômeno das redes sociais isso muda de cena e ela pode ser compartilhada pra muito muito mais gente de uma vez só ela tem uma outra escala que as redes sociais trazem a comunicação digital trazem também e por que que a gente compartilha minha gente olha é muito mais do que exibicionismo esse aqui esse rapaz bonito é meu filho Leon quando ele tinha quatro anos ele tem doze mas ele tava mostrando um trabalho da escola que eram as camadas da atmosfera e ajudei ele claro né mas ele montou e quando ele terminou de montar ele foi lá e mostrou olha só o que que eu fiz né e o pai foi e tirou obrigada carola e tirou essa foto né por que agora diga se isso já aconteceu com vocês alguém tem filho aqui deve ter que a criança faz um desenho né ou ele fez essa arte belíssima né eu achei particularmente e ele vai e mostra né pros pais vocês já viram isso vocês uma filha de 4 anos eles mostram as crianças quando desenham elas não mostram pra você o o desenho né ou a arte algo que faz então aí o leão tava mostrando pra mim o que que a gente faz quando eles mostram pra gente é algo como que coisa linda muito bem meu filho tá belíssimo então a gente tem essa necessidade ela é muito muito intensa ela é muito fundante de compartilhar as coisas boas principalmente né então o compartilhamento ele é algo que nos fundou também como a gente conhece nossos comportamentos né então essa pesquisa que é de Jackson ela mostra foram exames de ressonância magnética funcional né que quando falamos de nós mesmos né o rosinha é muito muito mais prazeroso do que falar de outros né compartilhar a ideia mas fora isso eles depois fizeram uma avaliação que assim quase tão boa a sensação como comer um doce ou como comer uma sobremesa favorita então assim falar sobre sobre a gente é algo que é muito forte a gente tem é um prazer não é só exibicionismo mas também aqui falar dos outros né deixa eu te contar um segredo os segredos foram para ser foram criados para serem compartilhados né então a gente tem essa mas esse mas esse segredo está guardado comigo a gente tem essa forma de prazer então isso também é um dos motivos do sucesso das redes sociais né onde a gente tem esse hábito de compartilhar e quais são os elementos que existem em uma narrativa certo para que ela seja uma narrativa mais compartilhada que ela tenha mais alcance de compartilhação compartilhamento eu estou usando para falar aqui sobre esses dados alguns livros aqui né mostrar para vocês fora os que tem digitais também né os stories stories que é de construção né de substância estrutura estilo os princípios da escrita de roteiro onde ele fala de construção de narrativa é um livro bem conhecido já clássico tem o herói de mil faces de Joseph Campbell que ele fala também mas é da jornada do herói aqui tem a gente vai falar mais amanhã mas ele fala também um pouco que é sobre os arquétipos certo o poder da influência também é bem interessante e eu li a história inclusive que eu contei para vocês do contágio que são livros que tratam também sobre esses elementos o primeiro elemento que a gente olha aqui peguei de seu história o livro que bom que bom Marcelo são bem interessantes o poder da influência é muito bom realmente é um livro incrível e é para a comunicação hoje se você considera a comunicação digital ele é muito muito importante então fora esse tem alguns outros livros como livros dos sonhos tem alguns outros livros digitais que eu também usei mas está lá na bibliografia então o que que tem que ter tomar um golinho d'água claro são para que elementos para que a narrativa seja viral que ela encontre um público e que leve a informação dentro que a gente planeja no nosso ato de comunicação primeiro deles é o que a gente chama de valor social tem autores que chamam também de moeda social e a moeda social ela é dividida em três pontos primeiro a gente chama notabilidade interna a mecânica de jogo e o pertencimento então o primeiro ponto para que uma narrativa se torne viral que ela alcance o número maior de pessoas ela ter valor social é o mais importante e o valor social é composto desses três itens então aqui a gente tem o que é notabilidade interna é quando algo é incomum surpreendente interessante ou gera controvérsia ou controvérsia por exemplo aqui um exemplo é óbvio do biscoitinho da sorte chinês esse biscoitinho vem com a mensagem eu acho que você já conhece esse biscoitinho e é impressionante o número de pessoas que compartilha o que tem escrito no biscoitinho tem uma pesquisa que ficou observando as pessoas em restaurante que recebiam em restaurante recebiam se você tem alguém perto você termina lendo ou mostrando porque é algo incomum tem umas mensagens muito genéricas que podem ser passadas para todo mundo mas via de regra é algo diferente e na comunicação política o que a gente tem lembrando aqui minha gente que eu não sou não estou defendendo um partido nem outro não estou a favor de um posicionamento contra outro eu estou analisando aqui peças algumas coisas assim da comunicação política junto com dentro dessa ideia de construção de narrativa então por favor abra uma mente para que a gente não fique aqui com os julgamentos tá certo é apenas assim alguns exemplos o que que Bolsonaro por exemplo fez de surpreendente né que outros não fizeram essa live aqui com 129.175 pessoas e criou uma forma de comunicação direta surpreendente passou a live de finta-feira é quando a gente sabe muita gente sabe como será que vai caminhar né então isso isso surpreendeu isso não só aconteceu no Brasil o próprio Trump ficou conhecido né o presidente dos Estados Unidos por governar pelo Twitter certo então a gente tem esses exemplos de algo surpreendente é outro ponto que o Bolsonaro fez faz muito bem a questão da controvérsia né por exemplo aqui essa matéria fala do congresso em armamento e educação domiciliar são temas controvérsios que fazem aquilo surpreender é interessante é surpreende e você termina tendo uma narrativa mais viral o outro ponto interessante de se ativar é a mecânica de jogo nós temos uma motivação interna para realizar tarefas e ver os progressos e quando eles podem ser medidos eles são mais fortes e você você gosta de compartilhar quando tem uma mecânica de jogo envolvida algumas pessoas chamam de gamificação talvez você já tenha entendido falar por exemplo essa campanha aqui 44% Olavo tem razão é mais próximo de fazer acontecer um crowdfunding né que foi sendo contado quantas pessoas doavam enquanto faltava e atualizado por exemplo Molon deputado federal ele fez uma vaquinha agora eu não tenho exato número não lembro quanto foi que ele arrecadou mas foi um arrecadamento uma arrecadação muito grande então essa mecânica de jogo quando você constrói na narrativa e vai postando os progressos e vai escrevendo sobre os progressos quanto falta primeira pessoa vai fechando isso é algo que constrói uma narrativa mais viralizada o outro ponto é pra valor social é a sensação de pertencimento sentir parte de algo maior e aqui eu tô com a imagem aqui eu queria que vocês colocassem aqui no chat por favor se vocês sabem o que é isso aqui esse ícone aqui alguém já ouviu falar dessa nova rede social será que pegou vocês isso alguém já ouviu falar isso aí Hudson Clubhouse Luana Clubhouse a Luana que tá aqui com a gente também trabalha comigo Jamila Clubhouse a rede social aceito consigo tá vendo quem quer convite pra Clubhouse vocês já devem ter visto que foi uma febre não foi esse final de semana assim que a gente postou eu postei que a gente entrou na rede foi um ó a Fabiana dizendo né que tem um android não posso nem me empolgar ela foi um boom um monte de gente querendo entrar quem entrava era aquele contato com alguns players já mais conhecidos que estão lá dentro e como é que ele construiu essa narrativa que a gente ficou tudo doido pra poder estar dentro dessa rede de quem é ligado nisso quem essa mensagem tocou eu por exemplo a mensagem tocou eu fiquei né interessada no que tava acontecendo e queria participar então em primeiro lugar essa narrativa quando ela foi construída ela tratou de algo de ser pertencimento valor social de pertencimento e ele combinou dois pontos muito fortes tanto que a exclusividade porque cada um que entra só pode dar dois convites e a desculpa a escassez cada um que entra só pode dar dois convites e como uma rede não aberta né exclusiva e aí quem que fez fez as pessoas quando entrarem postarem e aí criou uma curiosidade grande quem pediu pra falar alguém não não então essa rede a Vera tem uma mão levantada aqui Vera Link tem uma mão levantada você quer falar nossa vou continuar então então o que que causou essa narrativa causou essa vontade de muita gente entrar nessa rede né e dar esse boom você posta e vai uma forma também de pertencimento muito usada dentro da comunicação política que tem muita força é a criação de movimentos né aqui a gente tem movimento Brasil Livre por exemplo né e você percebeu o alcance que os movimentos é o alcance que esses movimentos o alcance que esses movimentos o alcance é outro mas o alcance que esses movimentos chegam na sociedade né existe uma estratégia né uma forma de criar criar esse pertencimento quando você consegue criar esse pertencimento você dá extremo valor social e a narrativa ganha um outro peso que não é só sobre a pessoa não é só sobre o político né é sobre algo maior então isso aconteceu o movimento que é um Brasil mais livre mas também existem formas de montar os movimentos no curso completo a gente monta né a gente põe os nove pilares da narrativa do movimento e constrói ponto a ponto hoje eu vou só citar alguns né criando aí usando a antecipação citar algumas formas de montar o movimento elementos essenciais como o inimigo comum quem é que a gente quer combater junto o futuro que queremos o futuro que não queremos a história do movimento a ação que as pessoas tem que ter pra entrarem naquele movimento né esses são alguns elementos que a criação de um movimento fora as causas que aqui o Caio botou os pilares né tudo isso é traz essa ideia de pertencimento e isso são narrativas são narrativas extremamente viralizadas então é interessante quando você trabalha com comunicação política pensar na forma que você constrói esse pertencimento e o movimento é um deles então o primeiro ponto dos cinco da construção dos elementos da construção narrativa a gente já falou que é o valor social é claro que eu tô resumindo aqui tá porque é bem mais são mais pontos mas vamos seguir que é bastante segundo lugar meu cachorro está latindo e segundo lugar que a gente tem que levar como elemento importante para a construção de narrativas é o contexto né o contexto ele é conhecido também como gatilhos por alguns autores é super importante para a construção de narrativas que viralizam por exemplo vamos pensar na banda de rock o vocalista esse exemplo é do Berger né é o valor social e o baixista o baterista e o guitarrista eles estão dentro do contexto é a força elo que o gatilho o valor social faz a gente falar sobre um assunto e o contexto faz a gente continuar falando sobre esse assunto deixar no top of mind e a frequência também né quando ele é mais frequente mais potente ele é por exemplo vocês acham onde vocês escreve pra mim aqui onde vocês votaram na última eleição vocês votaram numa escola numa repartição pública qual foi o lugar que vocês foram votar vocês foram votar deixa eu ver aqui escola 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 universidade museu universidade museu escola que sempre estudei eu também lá em Recife eu votava na escola que eu sempre estudei Gisele escola universidade certo escola então você vê que a gente vota muito em escola né a maioria dos locais de votação são escolas e faculdades sim escola a gente acha né muitos cientistas políticos dizem que o voto né ele é baseado em gostos pessoais em crenças pessoais né só que o que que se provou que o lugar que você vota pelo menos nos Estados Unidos foi provado em algumas pesquisas entre elas essa de 2000 no Arizona que o local de votação definiu a votação por exemplo foi feito lá um foi um não sei se o termo é um plebiscito agora eu tô querendo lembrar o nome daqui a pouco eu lembro sobre o aumento dos impostos em para escolas né para destinar esse aumento de imposto para escolas de 5,6% no Arizona no ano 2000 e ganhou eles conseguiram sim aprovar esse aumento de imposto que é uma coisa difícil de ser aprovada mas o que que descobriram que quem estava em escolas votou mais a favor do aumento de imposto para escolas né então o lugar da votação influenciou no resultado e como o resultado foi muito apertado né realmente os votos de quem votou em escolas foi que decidiu essa eleição esse é um exemplo de contexto teoricamente o contexto ele é muito forte dentro de uma narrativa se você quer construir uma narrativa intencionalmente para um caminho é importante não levar em conta apenas o valor social mas também o contexto deixa eu ver aqui o que que tem assim os slides eu poderei sim disponibilizar vocês enviam uma mensagem para mim que eu disponibilizo sim então isso é prova que existem gatilhos de contexto que levam a narrativa para ser ou não uma narrativa de sucesso e aqui a gente tem aquele exemplo que aconteceu aqui no tempo do ex-secretário de cultura Roberto Alvim que ele fez um pronunciamento e ele é da área artística um ator se não me engano e fizeram muita comparação com o cenário usado por que eles que trabalhou na comunicação de Adolfo então o que que a gente tem aqui é esse contexto ele foi mais comentado depois da notícia principal que foi que esse discurso era é assemelhado né podia ser né ninguém sabe se ele teve a intenção mas se não teve foi muito próximo mas muito muito ligado a visualmente o contexto parecido então e eles começaram depois a tratar mais do contexto do que só da mensagem na comunicação desse fato foi um gatilho muito usado o contexto é a base do boca a boca da narrativa se você for pensar em postagens por exemplo em redes sociais o designer né o o local a imagem marca pessoal certo por exemplo como o político o assessorado aparece né todo esse contexto é o motor é a base do boca a boca que leva a mensagem que leva a narrativa por isso que é algo extremamente importante então a gente falou do valor social do contexto e agora vamos para o terceiro ponto que é a emoção a emoção quando você quer passar uma uma informação a melhor forma de passar ela para que seja uma narrativa que viralize né que alcance é por meio de tratar dos sentimentos que essa informação traz isso vem sendo provado que quando a narrativa inclui emoção que eu estou sentindo né meu sentimento ela é muito mais viral ela é muito mais forte isso é o que que a gente olha nesse contexto aí se você quer por exemplo escrever uma postagem vou pegar um exemplo aqui que eu pensei agora sobre a volta do vamos dizer que quando o auxílio emergencial foi aprovado uma postagem que escreveria né que bom o auxílio emergencial foi aprovado são informação ok mas se você pensa na escrita de uma postagem no modelo de hoje eu estou muito feliz hoje eu realizei uma obrigação comigo com meu país finalmente pessoas que precisam vão poder ter um auxílio emergencial então quando você coloca o sentimento a narrativa geralmente é mais viralizada e o ideal é que se use os sentimentos assim no primeiro um terço da construção por exemplo se for mesmo um postagem vamos dizer para a rede social você usar sempre o sentimento agora vem a pergunta né mas quais emoções eu devo utilizar para uma narrativa para viralizar quais são essas emoções existem emoções melhores que as outras ou qualquer emoção pode ser usada então agora eu vou construir aqui com vocês um quadro que a gente fala de quais as emoções que são mais viralizáveis e compartilháveis vou pegar meu flip chart para a gente construir junto deixa eu só ver aqui um comentário alegria ou deboche também alegria ou deboche também basicamente a gente tem o seguinte contexto deixa eu ver se vocês estão vendo estão vendo a gente tem emoções caracterizadas por alta excitação e baixa excitação certo tem aqui alta excitação aquelas emoções que são de alto excitação e de baixo tanto eu vou colocar vou simplificar vou botar positivo ou negativo mas não que eu ache só isso acho que tudo é parte dos sentimentos das emoções que a gente tem mas qual é uma emoção vamos colocar como positiva que ela é caracterizada por alta excitação alguém pode colocar ou está muito muito difícil de decifrar alguém me ajuda uma emoção que ela é alta excitação alta excitação esperança comoção jornada do ódio oi? tem até o nome o gabinete do ódio ódio amor alegria vacina raiva alegria deboche amor felicidade euforia jornada do herói é uma é uma forma né uma trilha de narrativa que a gente vai falar aqui também esperança susto olha só vamos pensar nessas negativas alta excitação e negativa o que vocês acham que pode ter raiva raiva é uma emoção caracterizada por alta excitação e ela é caracterizada como negativa né que não parece assim isso é uma estou fazendo bem simples tá minha gente outra é ansiedade ela também é caracterizada por isso vamos botar uma que seja negativa e de baixa excitação vocês podem me dizer ódio pânico ironia ironia não é não chega a ser um sentimento tristeza tristeza isso aí tristeza né tristeza ela é uma emoção é de baixa excitação e é triste e aqui nas positivas alguém fala alegria sim eu vou colocar como humor mas sim pode ser alegria é assombro também é e animação ou alegria botar alegria mesmo e aqui ela é positiva mas ela é de baixa excitação alguém pode me dizer estou adorando a participação aqui do chat alegria desânimo realização tranquilidade né é é contentamento mas é isso mesmo que vocês estão colocando realização é aquela aquele sentimento de baixa excitação e positiva por exemplo quando você sai de uma sessão de massagem você não tá você tá relaxado quais são nesse quadro aqui os dois quadrantes que né que quais dessas emoções aí que mais geram buzz que mais viralizam quando você põe eles numa numa narrativa aqui é um dois três e quatro quais quais são qual um e três Adriano Lucas botou um um e três Maristela três e quatro então minha gente a maioria aqui ó acertou esses aqui ó a alta excitação são os melhores né é o as melhores emoções não tô dizendo que são as melhores emoções pra sentir não eu tô dizendo que elas são mais efetivas na comunicação na construção na narrativa e a que é essas duas elas são bem parecidas né você não tem uma que ganhe isso foram as pesquisas né que fizeram em vários foi eu tenho aqui o nome dessa pesquisa aqui da depois eu pego direitinho qual foi o local e que eles descobriram sobre o maior número de envios de e-mails quais eram os envios de e-mails e de vídeos viralizados e eles tinham caracterizados por alta excitação então se você pretende a maioria que acertou fazer com que a a narrativa ela viralize né ela ganhe espaço esses sentimentos eles são mais compartilháveis então a gente já falou sobre o valor social contexto emoção e agora vamos para o quarto ponto que é o público vou aqui me ajeitar novamente por que que eu usei por que que eu uso flipchat é também uma forma de construção de comunicação junta você não traz uma ideia pronta você vai fazendo ela junto com a audiência né com quem está e isso também é uma estratégia de construção de narrativa por isso que eu trouxe o flipchart para mostrar para vocês que tem quando você constrói junto isso ajuda por exemplo na comunicação política quando você quer construir ideias juntas trazer tanto em vídeos quanto em texto né é uma forma de trazer a audiência e isso faz traz lá o pertencimento que a gente falou o quarto visibilidade pública né aparecer para crescer o que que é uma narrativa ela precisa ter visibilidade ela precisa aparecer frequentemente repetidamente várias vezes para ela ser uma narrativa viralizada e quando você consegue que ela apareça assim o tempo todo você está falando dela é mais potente ainda vamos assim pensar como é que a Apple fez isso nos fones brancos todos os fones eram pretos mas quando ela lançou o fone branco quem usava o fone branco já automaticamente você sabia que era geralmente um smartphone ou o que fosse da Apple então aparecer e aparecer e aparecer novamente é muito importante na comunicação política a gente também chama isso do efeito celebridade então às vezes quando estou fazendo consultoria para a criação de consolidação de presença e habitação digital falam assim mas eu tenho que aparecer sempre eu tenho que aparecer tem tem que aparecer sempre ah mas não tem outro jeito não não tem outro jeito se você quer existem formas quando não é figura pública quando não é político que ele pode aparecer menos mas nesse caso é essencial porque cria esse efeito celebridade na na universidade do MIT uma pesquisa bem interessante sobre psicologia sobre psicologia social esses dados que eu esqueci exatamente depois vocês podem me perguntar que eu passo direitinho a referência tá se alguém quiser é que eles fizeram uma turma e nessa turma a pesquisa era a seguinte três alunas eram contratadas eram três atrizes elas entravam nessas turmas mas elas não eram contratadas não eram alunas elas não falavam com ninguém elas só ficavam quietas uma foi em todas as aulas a segunda foi em poucas aulas a terceira apareceu pouquíssima depois fizeram uma pesquisa com os meninos com os homens qual era a mulher mais atraente e quase ninguém reconheceu essas meninas mas a votada como a mais atraente foi a que foi mais vista essa pesquisa foi repetida em vários contextos em várias universidades e fez essa conclusão do Berg entre outros pesquisadores que o que é mais visto que é mais familiar é mais atraente para os nossos homens então importante que apareçam deixa eu ver aqui o que é que tem quer ser lembrado você já viu isso mesmo Fabiana aparecer em um contexto negativo faz parte desse efeito é aconselhável olha aí tem que ser avaliado Lucas porque tem que pensar como é que você faz essa contra informação como é que você constrói algo diferente a gente teve um caso na Políticos Digitais de um candidato que ele tinha a Maria da Penha ele estava sendo bem preocupado com isso no contexto político dele então mas ele queria reverter essa visibilidade então ele começou a ir buscar o filho ele já buscava na verdade mas apostar isso indo buscar o filho fazendo a comida do filho cuidando do filho então nesse ponto era positivo sim ele aparecer isso ajudou a desmistificar essa desmistificar não ajudou ele a reconstruir essa reputação então é importante sim mas você tem que saber dentro do contexto de cada um agora via de regra sem ser contexto negativo se vocês querem ter visibilidade se quer que o seu assessorado tenha principalmente em rede social ele precisa aparecer antigamente vamos botar no marketing político tradicional qual era a preocupação preservar a imagem então se segurava aquela imagem até a eleição por exemplo para poder você preservar hoje em dia não o que a gente tem é bem diferente disso que é o fenômeno das redes sociais quanto mais aparece mais é compartilhado então isso claro depende se a gente for pensar assim por favor se a gente for pensar em relação a postagens isso não quer dizer que você tem que fazer 10, 20 postagens não não é isso mas que a pessoa tem que aparecer cada rede tem seu seu sua especificidade né de onde aparece mais ou menos mas sim quem é visto quem é lembrado porque a gente tem essa questão da imitação né é uma característica nossa não só nossa de matas a gente imita então quando você transforma a ideia em algo fácil de observar geralmente ela é ela vira uma narrativa mais compartilhada esse exemplo aqui eu acho bem interessante o voto nos Estados Unidos ele não é obrigatório então as pessoas podem ou não votar e eles começaram a perceber uma diminuição e começaram a usar esse tipo de adesivo eu fui né que a gente vê muito isso eu fui pentecostes eu fui eu participei eu voltei e onde foi usado os mais adesivos desse houve também uma uma frequência maior às urnas então a gente tende a imitar isso acontece muito com gestos né por exemplo vou fazer alguns gestos aqui aí vocês me dizem quem que vocês associam aí tá certo por exemplo na comunicação na comunicação política quando eu faço isso aqui né quem é que vocês lembram de quem que vocês lembram Lula 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 isso se eu faço assim Lula latino Bolsonaro tá certo isso agora se eu faço assim Hitler isso 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 mesmo agora essa é mais antiga vamos ver se tem alguém aqui que lembra era alguma coisa mais ou menos assim era alguma coisa assim quem lembra o que era isso a Fifi juntos chegaremos lá né era isso a Fifi domingo tá tá vendo Nilson não era algo assim eu lembro disso também então faz tempo tô me entregando tô me entregando aqui mas pra você ver como isso esse tipo de né de imitação ele é importante tem o V do não só o V do Dória tem o tem um deputado que eu trabalho também com ele que ele tem um V que é impressionante como a gente às vezes anda no próximo e ele faz o FIV e as pessoas respondem então isso você vai criando uma imitação e quando a gente faz o gesto a gente associa isso na comunicação política é muito poderoso se você pensar nas cores bota aí pra mim laranja é a cor de quem tem que partir laranja novo novo então assim quando você usa essas essas formas né esses gatos de comunicação eles são realmente bem poderosos na comunicação política eu fiz os gestos já né pra vocês vocês conheceram aqui tem alguns exemplos desses gestos então a gente já falou aqui dos elementos valor social contexto emoção público e agora a gente chega no último que na minha opinião é o mais simples de todos apesar também de nenhum deles eles não são fáceis mas esse é um que a gente consegue ter mais prática principalmente que é na área de comunicação jornalismo que é o valor prático o que é o valor prático uma narrativa que tem valor prático ela traz algo uma informação extremamente útil e como fazer algo de forma mais fácil melhor mais rápido ensinar como faz algo e agora sim muito cuidado com a forma não são 15 e-mails cheios de link a pessoa tem que ficar procurando como você estrutura essa narrativa para que ela seja compartilhada é muito mais simples fazer valor prático para muita gente do que tratar por exemplo da emoção ou de perceber também o valor social ou mesmo o pertencimento todos esses pontos ou as emoções mas isso tudo é treinável o bom é que isso qualquer pessoa que trabalhe com comunicação qualquer pessoa que queira aprender não é algo extremamente complexo é treino mesmo existem métodos de fazer isso então a informação ela também é importante para uma narrativa viralizar ter valor prático porque nós humanos nós temos essa história de passar algo que pode ajudar o outro isso é muito também natural do nosso comportamento informações por exemplo como o app para receber os 600 do auxílio emergencial chegou saiba como baixar teve até um caso não consegui trazer aqui para vocês de uma deputada federal que ela ensinava como baixar esse app isso gerou até alguma polêmica não lembro direito se foi ou não foi para a justiça mas ensinando e era algo tão forte ajudava as pessoas que viralizou ela conseguiu um alcance absurdo o valor prático ele é fácil agora ele tem alguns a gente precisa ter alguns cuidados porque ele também é a fonte é a fonte não é um dos gatilhos que causa a distribuição em massa de fake news por exemplo alguém acho que vocês todos já devem ter ouvido falar alguma hora na vida que vacina causa autismo e essa história foi responsável por muita gente deixar de vacinar por conta de acreditar quando não há nenhuma prova científica vamos assim dizer dessa associação mas mesmo assim que essa história tem uma origem aí que era uma pesquisa e tal que não foi mas 20 anos a gente continua tendo essa informação viralizada então tem um projeto inclusive que estuda como esse gatilho que gera esse tipo de compartilhamento esse gatilho do valor prático ajuda também na viralização da narrativa então o que que o Berger tem alguém fazendo barulho o que que o Berger me fala que deixar claro que a nossa informação é tão útil que vão informar sobre quem está informando essa é a melhor forma de construir essa narrativa viral a partir do valor prático então aqui nós chegamos aos cinco pontos principais né os elementos da narrativa viral o valor social o contexto emoção público e valor prático são elementos essenciais para que a história ela viralize ela alcance né engaje crie mais mais espaço deixa eu ler aqui no bate-papo vacina transforma em jacaré graças a Deus não autismo é novo pra mim a Ana Paula falou então pessoal eu pensei em fazer um intervalo mas agora são vinte e sete né a gente até as nove mas eu acabo um pouco antes mas eu queria antes do intervalo saber de vocês se vocês estão assim tem alguma dúvida estão entendendo ou querem contribuir é o horário oficial vai até as vinte e uma horas querem perguntar alguma coisa tá achando nível hard Fabiana muito bom ah que bom claro objetivo Nilson alguém tem assim quer botar algum caso alguma lembrou de alguma coisa aqui deixa aqui a Marina colocou que não entendeu muito muito bem o público vou repetir Mayara você acha que na campanha de Bolsonaro se Bolsonaro aparecer muito tempo nas redes ajudou ele eu particularmente acredito que sim ele criou um canal de comunicação muito direto próprio com audiência dele e ele tinha vamos dizer poucos espaços em outros canais de comunicação e eu acredito que se você for ver tem os dados que saem todo mês da quantidade de horas de lives que ele faz ele faz muita live então ele aparece bastante se você é seguidor dele você vai sempre receber além de muito conteúdo você vai receber muita live tá aqui vou voltar aqui a Maestela tá dizendo tá prestando aqui um valor né pra gente um valor prático que foi um jornalista inglês que desvendou a faça de que a vacina contra o sarampo causava autismo ele veio no Butantan em 2018 numa palestra da Opus mas olha só 20 anos né como isso vem vem causando a Juliana quer saber mais vou anotar aqui se tem alguma parte que vocês não entenderam avisa aí que eu vou passar aqui antes da gente a parte de força elo né do contexto e público que foi hum é público alguém colocou público Marina Montenegro obrigada Marina foi Marina Montenegro votou público público nesse aí Marina o contexto também vou voltar aqui só um pouquinho para a gente colocar aqui contexto vamos lá que foi que pegue contexto né contexto a questão da frequência força elo o que que é quando você tem uma história ou uma narrativa sendo contada ela é contada para você como uma notícia e nunca mais ela é contada ela você ela algo que surpreendeu que a gente fala às vezes acontece dos sucessos de música muito temporário aqueles vídeos do YouTube que alcança milhões de visualizações muito rápido né e depois ninguém sabe mais o que que é o contexto ele ajuda isso a não acontecer a continuar no radar da narrativa ele cria um cenário ele cria um contexto mesmo que aquilo vai ser vai voltar a falar então isso é o que a gente chama de força elo o contexto é aquelas pesquisas top of mind né você fala o refrigerante o que que você lembra qual refrigerante você lembra muita gente coloca a maioria coca cola então o contexto ele ajuda a ficar repetindo por isso que ele tem também o elemento da frequência né e o que que eu usei como exemplo pra falar sobre o contexto que influencia o local de votação no resultado das votações a pesquisa mostrou isso né influencia por exemplo como o cenário escolhido ele influenciou porque primeiro foi a notícia mas o que continuou se comentando por exemplo foram os detalhes do cenário a disposição do quadro tinha uma cruz se eu não me engano também que não está nessa imagem aqui que foi usada então torna a gente continua falando sobre o assunto né ele é a base do boca a boca de permanecer se falando sobre lá o valor social algo né que aconteceu da narrativa então o contexto ele é mais dentro desse contexto é claro que eu estou simplificando tem muito mais elementos aí pra tratar a própria imagem marca pessoal o branding persona né eu acho que a Maíra falou sobre branding política não sei se ela chegou no nível pessoal é bem interessante é como você se apresenta né eu por exemplo vou dar meu exemplo aqui eu me apresento aqui como professora certo se você perceber isso é na comunicação digital mais forte né mas se você perceber que eu estou aqui eu tenho livros aqui atrás né eu tenho um flip chart então tem uma ring light na minha frente mas esse contexto ajuda a passar a minha mensagem se eu tiver só com uma parede branca aqui sem nada a mensagem chegaria de outra de outra forma a narrativa chegaria de outra forma assim também na comunicação política por exemplo se você tem um político que ele é muito regional né ele é muito voltado pra base da região não muitas pautas nacionais mas sim dentro da região então o contexto quando ele for tratar é importante que ele apareça nos locais ele fale as gírias do local ou se comunique como um né das pessoas daquele local então o contexto ajuda a continuar se falando né então eu usei aquela referência também da banda de rock o vocalista ele tá lá né ele é o valor social e o contexto é o baixista guitarrista baterista que vão manter a coisa andando pro show acontecer lá como geralmente é uma figura mais carismática claro que isso eu não tô querendo magoar nem o baixista nem guitarrista nem baterista mas só pra usar uma metáfora simples né então são esses os cinco elementos aqui a gente fala um pouco da emoção né que é super importante aquelas de alta excitação e vou passar tudo que vocês já viram público que foi a dúvida né o que que é público o público não é a persona né o público ele tá mais associado a publicidade cadê o público aqui você é o público ele tem tanta a questão da da aparecer para crescer o efeito celebridade né a questão da figura aparecer a questão da imitação quando você quer tornar pública a ideia que aquela viraliza você estimula comportamentos de repetição foi quando eu usei os né os e o do afife né Nilson que é é como só alguns gestos cores e tudo ou aquela desenterro desenterrei desenterrei eu lembro que eu era criança muito pequena mas eu lembro como é forte né o gestual né também algumas muito fortes é algumas tem um filme que o o Vitorino indica que é muito bom que é o a onda vocês viram muito bom filme muito bom e aí eles fazem como para falar se lembra eles criam uma uma comunicação também corporal porque você tende a imitar um olha para o outro e faz e isso faz que a narrativa também ajude a viralizar e a parte do eu coloquei os gestos né que é uma forma de você criar mais público né publicitar mais né publicitar mais e é fácil de observar e já entender falei o exemplo do iPhone dos fones brancos né dos iPhones todo mundo usava fone preto e de repente começou existir fones brancos então aquela já passava a imagem quando era visto que era de um iPhone então são esses aqui os os elementos né da construção de uma narrativa viral ah mas é muita coisa eu tenho que usar tudo isso não você não precisa usar tudo isso você você pode usar dependendo do contexto e dependendo de como você quer chegar o que você também quer passar né mas se você quer que sua narrativa ela tenha alcance ela seja viralizável ela alcance mais pessoas que seu cavalo de troia leve aquela mensagem que tá lá dentro né você quer que chegue é importante reconhecer esses elementos e usar esses elementos e se você pensar por outro lado não é algo tão assim que pouquíssimas pessoas possam usar não é é algo que é possível todo mundo que treina né e aprende a usar não é um algoritmo aí secreto não é milhões em funcionamento né não é são estratégias que você vai usando na narrativa tanto você usa isso aqui no macro por exemplo na narrativa de um mandato parlamentar certo vamos pensar aí no mandato de quatro anos amanhã depois da manhã eu vou falar um pouco sobre isso mas você tem momentos ali ele assume tem eleição municipal no meio do caminho né dois anos depois quando é que tem as comissões como é que você vai construir essa narrativa esse caminho o que que ela tem que ter tem que ter valor social e aí vamos criar um movimento vamos fazer as pessoas pertencerem não vamos vamos criar você pode ir construindo né na verdade como você vamos criar fatos surpreendentes contraditórios vamos comunicar esse esse ponto ou vamos criar uma alavanca de competição como é que vai ser o contexto a imagem o designer né como é que vai ser a identidade visual quais emoções vamos usar vamos usar de alta excitação e positivas ou negativas né tudo isso você vai pensando dentro da construção de uma narrativa para ser viral alguém tá falando no chat só que o chat parou de aparecer aqui para mim deixa eu dar uma olhadinha aqui e valor prático que é a mais simples né que a gente tem acesso deixa eu ver alguma pergunta não há risco de ficar caricato de ficar estereotipado o que exatamente Henrique dentro a gente vai falar um pouco sobre arquétipos amanhã e a gente vai ver que necessariamente você tem que saber como construir né fazer esse caminho para ficar algo realmente que tem a ver que cole também na imagem do teu assessorado mas existem arquétipos existem histórias universais que nós repetimos 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 e quanto mais repetimos mais gostamos né dependendo do público essa pode ser até a intenção a Marina falou que entendeu obrigado porque comunicação não verbal sim fala muito bastante sobre isso sobre o contexto também bastante né tanto que tem aquela história que com os primeiros sete segundos você já faz uma avaliação sobre a pessoa sem ela ter nem falado nada porque você tem essa questão do branding né da marca pessoal imagem marca pessoal dos gestos e tudo como isso comunica a vamos aqui Márcia disse minha dúvida no storytelling geralmente é como aplicar essas regras na prática tá a gente vai falar um pouco sobre isso e o Hudson tá mandando lembranças de leite condensado para as pessoas essa narrativa recentemente construída então primeiro ponto como é que a gente faz isso na comunicação política são várias formas eu trouxe alguns exemplos aqui essa história de movimento é muito forte dentro da comunicação política você criar um movimento é você gerar alto valor social movimento dentro da comunicação política para um parlamentar ou para uma pessoa que tem a mandato eleitivo etc pode ser vir de uma indignação pode ter uma indignação com algo e vamos dizer que isso também foi o que eu trouxe para a vida pública quando se faz isso quando tem esse movimento você pode criar porque tem outras pessoas também indignadas como você e se você pensar um pouquinho no que aconteceu na nossa eleição a gente teve essa questão da indignação do movimento que surgiu então é extremamente poderoso eu vou falar também de alguns cases como usei exemplo mas como isso é usado aqui a gente tem duas opções que eu quero conversar com vocês eu gostaria de uma pausazinha para tomar uma água e um café e a gente volta rapidinho ou a gente faz uma pausa menor e acaba mais cedo escreve aqui no chat o que vocês preferem água eu vou ter que beber porque senão eu vou ficar sem voz daqui a pouquinho vocês preferem uma pausa menor ou uma pausa maior? menor, menor, menor menor, menor ai que bom que ótimo então eu vou dar então só cinco minutos para a gente ir no banheiro tomar uma água e aí a gente volta pode ser cinco minutinhos então agora são vinte e vinte e dois vinte e vinte e sete a gente está junto de novo não saiam viu até logo e aí vinte e dois vinte e dois vinte e dois vinte e três vinte e dois vinte e dois vinte e dois neste vinte e dois Legenda Adriana Zanotto 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 Voltando, pessoal Vamos aqui Nossa, agora eu vi que nós somos 109 pessoas Como é interessante Eu já dei aula Meu recorde presencial na UNB foi para 70 alunos em uma sala Eu achei assim Começou 70 e terminou 50 e poucos Olha, já foi as 121 Eu nunca dei aula presencial para mais que isso Nunca dei, nunca cheguei Vocês, agora, 121 é um público grande Muito obrigada por estarem aqui comigo nessa noite Lembrando que essa é a primeira aula desse mini curso de Storytelling na Comunicação Política Ainda tem muito conteúdo aí pela frente, né? A gente amanhã vai falar um pouco sobre arquétipos e histórias universais Que aí vem muito aquela questão da resposta assim Como é que eu vou construir essa narrativa? A gente tem, além dos arquétipos culturais, vamos dizer, os grandes A gente tem os arquétipos grandes, os universais A gente tem os culturais também Que, inclusive, tem quem é aluno do Marcelo Vitorino Do Guia da Marca de Política Ele tem um curso sobre isso que é bem interessante E vai ser bem pinceladas, né? E no terceiro guia a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns cases Alguma forma de como isso é usado na comunicação política Apesar de eu vir trazendo todos os exemplos que eu consigo trazer Sobre política em cada tema aqui Obrigada, pessoal Fabiana está dizendo que está arrasando Está ansiosa pelos arquétipos Então, o Nilson Arquétipos, quando a gente trata Ele é bem amplo o assunto Eu vou dar uma resumida Mas já vai dar aquele gostinho de quero mais Porque vocês sabem que essa aula é parte da pós-graduação inteira Onde a gente vai ter muito tempo Além de falar sobre arquétipos, todos esses assuntos A gente vai construir narrativas juntos O Henrique está falando que os movimentos aglutinam, mobilizam e podem criar ondas É preciso e possível estabelecer limites? Se você tem bases sólidas no movimento, se você cria uma narrativa, a probabilidade dele sair muito do controle é menor Se você segue realmente Mas é sempre possível, porque sai das suas mãos Então tem que ser um movimento associado a quem criou o movimento Ou a ideia que criou esse movimento Meu case de maior sucesso em viralização Que eu já trabalhei Que eu já trabalhei Que Deus... Tem algum... De postagem escrita Foi uma postagem de CPA Que é Call to Action Onde eu perguntei Esse foi no meu perfil Onde eu perguntei Qual era a palavra que definia o ano de 2020 E a gente teve uma quantidade grande de compartilhamento Teve um com valor prático Que foi para o médico Onde a gente trabalhei a ideia de lavanda Que foi uma pesquisa, valor prático Como a lavanda estava sendo usada na Alemanha para inalação e anestesias E como o óleo essencial de lavanda Tinha esse poder comprovado cientificamente Quando saiu uma matéria Um artigo na The Lancelot Se eu não me engano E ele teve mais compartilhamento do que número de seguidores Mais de 200% Do que o número de seguidores Também tem algumas postagens Que eu já trabalhei também Que tiveram esse poder De compartilhamento E também Quando Tem um movimento em andamento Que eu não posso falar para vocês Que a gente está construindo também Que parece que vai ser bem interessante E alguns, alguns Eu vou lembrar mais Para te dizer Esse cara do bife parece o Aécio O que eu tenho aqui Conta só tem 139 pessoas Aqui Então Vamos continuar Para a gente finalizar Resumindo Resumindo aqui Tem um movimento da Júlia Que a gente está criando Que ainda não está divulgado Aí eu Não quero falar Tem três movimentos em andamento Mas existem alguns movimentos Que eu trabalhei junto também Para pensar Como ia ser Esse conceito Então vamos resumir aqui Componentes de uma narrativa viral Resumindo Coloquei algumas frases Para a gente lembrar Valor social Compartilhamos o que gera Uma boa imagem para a gente Lembrando que o valor social É dividido em três itens Que é a notabilidade interna A alavanca de competição E a sessão de pertencimento São os mais fortes O contexto O como compartilhamos Também é importante Também importa A emoção Quando nós nos importamos Quando nós nos emocionamos Nós compartilhamos O público Aparecer para crescer A questão da imitação E o valor prático Informação que melhora a sua vida Então resumindo Esses são componentes De uma narrativa Da construção De uma narrativa viral Eu quis fazer isso Dessa forma Minha gente Porque eu acho mais interessante Do que a gente trazer Muito teórica Eu vivo nessa interface Entre a academia raiz E o mercado Então eu sempre me preocupo Em trazer tanto essa parte Um pouco sobre Como aplicar O que deve ter A parte de pesquisas Tudo isso aqui É embasado Em pesquisas científicas Tem aqui Eu posso A gente já abandei As referências Mas se vocês quiserem Algum dado a mais Eu posso também Fornecer Inclusive dicas De bibliografia De bibliografia Para aprofundar Esse tema E aí a gente A gente vai agora Cada momento E de alguém De alguém que até Falou isso O chá Para falar Para falar Para vocês Ela tem várias variáveis Uma história Assim como a história Do cavalo de Troia A narrativa Ela precisa ser construída Com Uma ideia De clímax E de relaxamento Vários momentos De O ideal é que Dependendo do tamanho Que você tenha Porque você pode Aplicar por exemplo No mandato Se a gente pensar Que o mandato Vamos colocar O mandato parlamentar Que ele começa aqui E aqui seria A reeleição Então teria que ter Um momento aqui Ápice E essa curva Tem alguém levantando A mão Para falar Márcia Você quer falar Márcia? A Márcia disse Que já leu muito Sobre a jornada Do herói Márcia O que você leu Que você gostou Sobre a jornada Do herói Eu gosto muito Também Esse livro aqui Ele é o mais Completo Ele escreveu Também Uma Psicopédia De mitologia Sobre esse mito Que permanece O herói Em várias civilizações E várias histórias Agora ele foi Muito conhecido Joseph Campbell Porque ele foi Vamos dizer Um guru De George Lucas Para Star Wars Então quem gosta De Star Wars E estuda um pouco Sobre o tema Chega lá No Joseph Campbell Vamos começar No começo A história De um mundo É que é uma pessoa Que tem uma vida Normal É um cara comum A gente vai ver Que tem um arquétipo Que trata sobre isso Ele é uma pessoa Normal E ele está vivendo Sua vida E como é que você vai Construir Você logo no começo Você tem que ter Um impacto forte Um conflito forte Algo pesado Que aconteceu Alguma coisa Que gere Um sentimento Uma emoção De alta De susto De surpresa De alta situação E aí Nosso herói Ele vai passar Essa história Tentando resolver Esse problema Enquanto ele está Resolvendo isso Ele tem Umas reviravoltas Ele vai caindo E ele levanta Até que ele Aprende algo Nessa jornada No fim Com esse aprendizado Ele chega No ápice Que é o que a gente Chama do final Satisfatório Vamos lembrar Aqui um pouco De Hollywood É um cara Que é um cara Sozinho Vive sozinho Não quer ninguém Aí tem uma vizinha Que se muda lá Para o prédio dele E ele fica ligado Na vizinha Só que aparece Um outro Mauricinho lá Que vai E ela fica afim Do cara Então Ele sofre Pesadamente E vê ela Nos braços Ou paquerando Com esse outro Vizinho Até que ele decide Que vai Atrás dela mesmo E corre Vai para o aeroporto E aquela história E no final Eles terminam juntos E a gente recebe Aquela dose De final feliz De endorfina E fomos capturados Pela história O Henrique está perguntando A técnica e construção De linguagem do romance Não necessariamente Todas as grandes histórias São baseadas Na jornada do Leroy Não necessariamente Hollywood Foi Usa muito Então a gente tem Muita Mas a gente também Tem a trama Tem a antitrama E tem a arquitrama Que são histórias incríveis Principalmente Quando a gente fala De futuros Distópicos Distópicos Que a gente Por exemplo Tem Vamos dizer Uma série Black Mirror Que você não tem Um final satisfatório E geralmente A jornada do herói Tem um final satisfatório Ou ele volta A vida Simples Que ele tinha Ou ele consegue Fazer algo grande Experimenta Até algo Como chegar No limite Da metafísica Assim Ele experimenta Algo Tão emocional E volta Para a sua vida Normal Essa história Essa jornada Aqui Ela casa Com alguns arquétipos Que a gente vai ver Amanhã também Mas ela tem Essa ideia De Primeiro Impacto Forte E um aprendizado Uma trilha De aprendizado Até se chegar Num ápice E você ter Um final Satisfatório Então Vamos simplificar Bem muito Aqui Se pudesse Dizer Para vocês Até Numa legenda De uma postagem Num texto De um blog Ou mesmo Muitas vezes Se os meios De comunicação Que você está Se relacionando Aceitam Como Você falou De imprensa Você também Tratar disso Comece com Um título Ou uma headline Se for um vídeo Muito impactante Bem aquela Chamada de atenção Trate de um conflito Logo no começo Logo aí Na primeira Primeiro texto Fale das emoções E os sentimentos De preferência De alta intensidade Sobre o que Aquilo traz Conte De Um pouco De superação Mas também De quedas Não conte Só coisas boas Felizes Legais Etc Não Conte também Momentos difíceis E depois A superação Uma vez Eu escrevi Uma postagem Para um Que foi um prefeito Que ele tinha Comprado Não Ele estava Tinha chegado Os ônibus Escolares Na cidade Por meio De uma PL E ele Fez O teste A postagem Inicial Era Estou aqui Feliz Porque Chegaram Dois ônibus Escolares Agora as crianças Da área rural Vão poder ir à escola Ponto Informação Vai ficar ali A informação Mas por que Isso vai ser repassado O que Isso vai ter Então a gente Transformou a narrativa Para o seguinte Foi Poucas pessoas Sabem Mas foi por conta De um ônibus Escolar Que hoje Eu me tornei Político Porque eu Ingracei na vida Pública Eu ia de bicicleta Porque eu tinha Alguma condição Mas eu vi as crianças Andando quilômetros Em quilômetros Em quilômetros Sem chegar Na escola E aquilo dificultava A vida deles Então eu resolvi Me juntar Com mais uns amigos E nós fizemos Uma campanha Pelo Conseguir um ônibus Falamos com As pessoas E finalmente Esse ônibus Chegou Hoje estou muito feliz E emocionado Em poder entregar Esse ônibus Para as crianças Da área rural Que agora Poderão Ir para as escolas Sem passar por isso Tudo que eu acompanhei E aí Essa postagem Também Fez bastante sucesso Porque a gente Colocou emoção Valor social Valor prático E construiu Nessa ideia De narrativa Começou O ônibus O ônibus Que me levou Para a vida pública Como É surpresa É surpreendente É diferente Então chama atenção E aí vem a história De ele tentar Ele não conseguia Ele ia de bicicleta E isso foi Uma postagem Teve uma capacidade De viralização Então Quando você pensa Nesse contexto Aqui De contar a história Com reviravoltas E mais Simplificando Um título Forte Inicial Uma headline Você consiga Colocar Emoção No primeiro terço Você consiga Trazer Pontos De queda De tensão E alívio E termine Com um final Satisfatório Claro Não deixe Para a narrativa A jornada do herói Mais importante ainda Que a pessoa Chegue a suas próprias Conclusões Finais como Eu deixo aqui Você tire Suas próprias Conclusões Nem sempre São tão positivas O óbvio Precisa ser dito Então Ele realmente Usava bicicleta Para ir para a escola Quando era criança Sim Ele realmente usava O Henrique Está perguntando Se já Virou Lugar comum Primeiro lugar Você vê Que todos Todos não Mas vamos colocar 70% Dos ganhadores Dos Oscars Dos últimos Anos Eles seguem Um pouco Essa narrativa E são filmes Que tem audiência Absurda Fazer Muito diferente Às vezes Não garante O sucesso Da narrativa Porque a gente Tem histórias Que nós estamos Acostumados E que nós gostamos De partilhar Então Se você faz Bem feito Você não pode Errar a mão E virar piegas Mas você Conseguindo Colocar Dentro desse Contexto Realmente Funciona Muito bem Esse caminho Essa trilha Sim Equipe reduzida Sempre a queixa Para a construção De narrativas Bem elaboradas Que possam Dar certo E serem sucesso Requer o maior Planejamento Equipes Preparadas E criativas Eu vou te dizer Assim Que concordo Que sempre Com equipe É melhor Mas existe Uma metodologia Onde você Cria uma linha Editorial No começo E isso Simplifica E possibilita Você ter Uma equipe Menor E se você Quer competir Com o algoritmo Ou se você Tem dinheiro Para botar Bastante Impulsionamento Não precisa Fazer isso Mas se você Quer realmente Ter uma base Sólida Na reputação Digital Pelo menos digital Mas não só Digital Construir narrativa É essencial Como simplificar Narrativas Muito técnicas Simplificar Narrativas Técnicas Eu usaria Algum exemplo Visual Por exemplo Como infográficos Alguma estratégia De construção Narrativa Junto Visualmente Eu colocaria Assim Aqui Equipe Pronto Agora eu quero Mostrar Para vocês Opa Ainda não Um site Não sei se vocês Já conhecem Que é Eu lembrei dele Agora É a tabela Periódica Do Storytelling Conhecem Já ouviram falar Deixa eu achar Aqui uma versão Elazinha Ele tem Vários Várias histórias E cita Vários exemplos De livros Na literatura Livros na literatura É óbvio Mas ele cita Alguns exemplos De histórias Dentro desses modelos Que são Muito Fortemente Compartilháveis Deixa eu achar Aqui Ela que Ela é em inglês Só um pedacinho Para mostrar Para vocês Vocês conhecem Essa tabela Alguém já Viu Ela Alguém já Teve contato Aqui Deixa ela Só um minutinho Que ela Está em inglês Olha como é Incrível Essa Vocês estão vendo A tabela Está dando para ver Aqui Está aparecendo um pouco Vocês estão vendo A tabela Ou não Sim Escrevam aqui Por favor Aqui Sim Pronto Alguém conhecia Já a tabela Sim Aqui Então aqui Nessa tabela Periódica Do Storytelling Não assusta não Tá bom Minha gente Ela é um foginho Grande Mas ela tem Várias formas Vários Arquétipos Também E várias histórias Dentro A maioria Que está dentro Da jornada Do herói Versões Por exemplo A gente tem aqui O new The chosen one O escolhido Ele está em inglês Esse site Infelizmente ele é em inglês Mas ele mostra um pouco Da história E no cinema Onde você Por exemplo Música Filmes Por exemplo Um caso De O escolhido É Matrix E a trilogia E Avatar E você clica E ele Mostra a história E a trilha Dessa história De acordo Com Cada um Cada Elemento Lá Da tabela Periódica Então aqui A gente tem Vários Exemplos De histórias Chamados Para a aventura Por exemplo A gente consegue Ir vendo Dentro Dessa Desse contexto De Storytelling Como A jornada Do herói Como ela Vai sendo Construída Esse site É gratuito Ele é em inglês Precisa Ler Em inglês Mas dá para traduzir No Google Tradutor E ele fornece Várias possibilidades De história Por exemplo Dentro da jornada Do herói Para não Ficar Na mesmice Você pode Construir Várias Histórias A partir Dessas 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 Trilhas Mas isso É bem Simplificando No curso Mesmo A gente Constrói Juntos A gente Vai ter Um caminho Para construir Essa Como a gente Constrói Essa narrativa Inclusive Em âmbitos Maiores Como o mandato A gente Faz escolha De bandeira Bandeira Política Usa O arquétipo Tanto Do Assessorado Quanto o arquétipo Dos públicos Como se comunicar Com eles Também Como fazer isso Construindo Nossos cavalos No caso Nosso Cavalo De Troia Passando a informação Por meio De histórias E também A trilha Como construir Então Minha gente Por hoje Eu gostaria De fazer Uma foto Com vocês Por hoje É só Muito Obrigada Espero Que vocês Tenham Gostado Quem não Quiser Sair na foto E se escondam Eu gostaria Que vocês Aparecessem Para poder Inclusive Eu ver Todos Mas agradecer Demais A presença De todo Um Cada um De vocês Vou fazer Uma foto Em Três Dois Olha Que tem Gente Dizer Que amanhã A gente Vai falar Um pouco Sobre Arquétipos E algumas Histórias Universais Vamos Sempre Trazer Cases De Comunicação Política E o que A comunicação Política Tem A ver Com isso Tudo Qualquer Dúvida Que vocês Lembrou De alguma Coisa Exemplo Algo Qualquer Coisa Estou à Disposição Lá Vocês Têm Meu Instagram Não é Arroba Fernanda Corneus E a gente Pode Continuar Conversando Mas amanhã Estarei Aqui De novo Espero Ver Todos Vocês Espero Que tenham Gostado Também E que Durmam Com a Cabeça Cheia De Ideias De Como Construir Narrativas Que Viralizam Tá bom Muito Obrigado Fernanda Obrigada Nilson Prazer Estar Com Vocês Obrigada Mesmo Pela Presença De Todo Mundo Obrigada Boa Noite Pessoal Oi Elô Você fez Pergunta Eu nem Respondi Depois Eu Não Achei Mais Mas Eu Respondo Viu Obrigada Até amanhã Boa noite Boa noite Boa noite